Olá boas pessoal, bem vindos aqui ao segundo episódio, isto é a segunda tentativa, houve aqui um problema aqui que é alegato e vamos continuar daqui do mesmo sítio onde estávamos e vamos lá jogar então eu no outro episódio que tinha visto, que tinha me cravado, depois estava a ver lá a cena vi que tinha-me esquecido aqui qualquer coisa e vou lá buscar A correcção, encontramos um lote Bem, o que você está esperando? Abre-se! Isso seria irreverente, Dust Estes chestes são protegidas por arcane locks da última era e são bem além das minhas capacidades Eu acho que precisaremos de uma clave então Muito fixe! Muito fixe! Muito fixe! G1 M1 M1 4 1 5 5 E 2 6 Para ver se esse gajo fica forte. Chilpindant. Isto tem uma carrada de cenas. Deixem-me cá ver. O que é isto? É na quip? É na quip. Ah, isto dá para meter cenas. Ah, isto deve... Ah, tem que se... Oh, não. Vem cá o pinto da costa. O vestido vermelho. Eu sou o pinto das costas, Eva. Então aqui, vamos salvar aqui a situação. Onde estávamos. E agora vamos... Vem cá. Aqui. 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 Não aqui. Não aqui. Não aqui. Aqui deve haver qualquer coisa para eles. Garona. Ciele ricira, fica bem as nossas. Olha aí, filha. deixa para acabar de jogar isto melhor aqui é a guita Tem um caixão Um novo coisa Um novo Olha lá, o gajo é ninja Ah, malandro Teve haver algum enchimento Um gajo Mais um minuto Um minuto Um minuto É isso? Tem alguém lá? Ah! O que é que seja! Tem um roupinho de costa. Um mergante está em espera. Não deixe sua aparência te preocupar. Eu sinto que ele só deseja te ajudar. O que é que é? Apenas um... Apenas um... Apenas um... Eu estava esperando você, estrangeiro. Quem é você? Platini. Com muitas reis para o seu. Vamos fazer o negócio? Apenas um... Apenas. Também agora... Ah, antes de sair, posso proporcionar uma oferta? Isso dependerá da oferta. Se eu puder ser tão bold, você não está preparada para a jornada em frente. Eu, porém, posso oferecer assistência. Por favor, aceita brilhante como um brilhante. Se você encontrar um blacksmith e os materiais necessários, eles podem ser capazes de criar o item para você. Eu posso oferecer você também, mas eu não sei exatamente o que materiais esse land deem de valor. Eu não sou de aqui, como eu tenho certeza que você já disse por agora. Ah, você vai me vender um tipo de material, eu vou poder restockar minha loja com ele. As for sua recompensa, eu vou pagar você um bonitinho para o primeiro material que você me vende. Ah, você vai me vender um tipo de alta. Eu... Eu... Sim, eu vou. Obrigado. Eu vou voltar, meu amigo. Eu vou voltar, meu amigo. Eu vou voltar, meu amigo. Brasil. Mulher flui. Brasil. Ok. Brasil Brasil. Brasil madeira dos rs. E de tudo. Eu não vejo nada mais. New quest. Um... 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 Tchau. Tchau. Será que é para aqui? Olá. Aqui. Perfeito. Não sei se era para aqui. Deixa eu ver onde aqui é primeiro. Deixa eu ver onde aqui é primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é que tem que correr mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei isso, não vale a pena Muito chatear Muito chatear GUS! Há algo ali! Há algum problema? Estou em volta. Sim, eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo conseguir uma boa vantagem. Awww, você está só tentando show off. That's sweet. Não se preocupe. Eu acho que há um caminho para chegar lá. Vamos só voltar mais tarde. Oh, e é a primeira morte. E é a primeira morte. Vamos lá mais 10 minutinhos de jogo. Está aqui uma situação situado. Tem que ver aí. Está aqui. Estou lá em cima. Estou lá em cima. Estou lá em cima. Estou lá em cima. Flo penser foi. Você é dauitenós. Dest sobe bem. Estou lá em cima. Estou ali. Estou ali. Aqui já vimos a situação, nós temos cripto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu pensei que eu ouvi alguém atirar. Ela é bem, Dust. Eu posso ouvir alguém pedindo ajuda mais longe do caminho. Vamos! Vamos continuar. Sim, por favor, se preocupe. Sim, por favor, nos ajuda. Olá. Sim, por favor, nos ajuda. Olhe! Não se preocupe. E a gente continuou no terceiro para matar a besta. Vamos aqui salvar o jogo. Está feito. Pessoal, espero que tenham gostado. Amanhã outra vez.